Offline, mas convidam-nos para o grupo, portanto nós conseguimos ver. Eu já dou as on-line ou não já dou as close? Não é? Diz-me a loucura. Ei, isso era bom, não sei que só. Eu. Ah, não dá para destruir. Estengo. Calma aí, calma aí. Ah, não estou de acordo. Ah, não estou de acordo. Ei, caralho. Estou ligado. Oh, Deus. Ah, ainda matou. Estou ligado. Estou ligado. Eu ia dar um tiro. Posso...